É a flota envolvente que mexica a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Aparece pra ela Vai com o bumbum Vem com bumbum Vai mexe o bumbum Vai desce o bumbum Vai mexe o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum Que beleza Vai troll o bumbum TAM 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 Autenticamente falando O Pierricko O Pierricko Mas ta tipo com o É flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente Vai fazer assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam, tam Vai, vai com o bumbum, tam, tam, tam Boop, boop, boop.